Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila Quartas moradas Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a 11ª parte do 3º capítulo. Assim nos diz Santa Teresa Embora já tenha dito em outra parte, quero avisá-las de uma armadilha em que vi cair em pessoas de oração, em especial mulheres. Como somos mais fracas, o que vou dizer aplica-se especialmente a nós. É que algumas têm compreensão tão delicada que, recebendo uma satisfação espiritual, deixam-se dominar facilmente. Em geral, acontece as que são dadas a muita penitência, oração e vigílias. Mas também pode afetar outras que não fazem nada disso. O contentamento interior, combinado com a fragilidade exterior, produz um tipo de letargia, que chamam de sono espiritual, pouco mais intenso que aquela paz e suavidade experimentada na oração de quietude. Na verdade, elas confundem a própria nebilidade com os gostos de Deus e deixam-se embevescer. Quanto mais tempo permanecem assim, mais se embevessem, porque se cansam mais e imaginam que seja arrebatamento. Chamo isso de abobamento, pois não é outra coisa se não estar ali perdendo tempo e gastando a saúde. Certa pessoa ficava assim oito horas seguidas, sem perder os sentidos, nem sentir coisa alguma que viesse realmente de Deus. Proibiram-na de fazer vigílias, jejuns e penitência, pois compreenderam o que se passava. Ela enganava o seu confessor, a outras pessoas e a si mesma, embora não quisesse enganar a ninguém. Estou convencida de que o demônio estava operando para tirar algum proveito. E não era pouco o que começava a ganhar. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.